Fã de Gustavo Lima subiu no palco E deu muito ruim, a gente vai mostrar pra vocês E também, o cantor Gustavo Lima fez mudança no seu visual Vamos falar também sobre o Zé Felipe, que tá sendo acusado de plágio E vamos atualizar vocês, gira a vinheta Aô, trem bonito, bom, eu sou o Milheiro Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo O canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixando o seu like aí no vídeo Vamos na meta baixa aqui pra gente alcançar a meta de mil likes Então ajuda a gente aí no mil likes E se você não for inscrito, já se inscreve no canal pra gente atingir um milhão de inscritos E me diz aí quem nunca teve vontade de subir no palco Durante o show do seu cantor favorito No caso aqui, né? Gustavo Lima, o Miller Nossa, nunca teve essa oportunidade, né? Se tiver, eu nem sei o que vai acontecer Mas comigo foi diferente, eu não precisei subir no palco Gustavo Lima jogou lá do palco pra mim em Campari Quem não viu, tá passando aí na tela O papai aqui, ó, segurou no peito Mais um fã que não segurou no peito Foi um fã lá do Paraná Ele subiu no palco Gustavo Lima contou até 10 Duas vezes Tomou na goela o uísque E olha o que que deu Vira o meu pé Vira o meu toque Sente Isso Abra a boquinha, bebê Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10 Quer muito ouvir? Não é 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Quer sim, depois vai sobrar pra mim Daqui 5 minutos Já tá bom pra arrancar a dente Não quer as manhas não entra não Se é a instrução de um profissional É gente, um fato que ninguém pode negar Bebida faz mal Bebe quem quer É, mas nem sempre quem pode É como diria o meu avô Galinha que segue pato Morre afogado, rapaz Então, filho Aí não deu jeito, né Ele tentou seguir ali o Gustavo Lima O rapaz arriou Ó, eu posso dizer minha visão? Eu acho que ele tava indo bem Ele ia aguentar legal O problema é que o Gustavo Lima ofereceu de novo E ele ficou com vergonha de negar Ele deu uma tremida ali Ele falou, não, tudo bem Aqui eu fui no meu limite Aí o Gustavo Lima ofereceu de novo Ele ficou com vergonha de falar que não Aí ele aceitou nessa segunda Que foi o negócio difícil E também dá uma emocionada, né Essa ali no palco A galera gritando Dá aquela emocionada, né Chama, filho Pode descer que eu vou Não, o pessoal desce do palco Ia dar outra encharcada E acabou Ganhou o dia, né Exatamente Esse vídeo aí foi do Beltrão Um sanfoneiro aí do Gustavo Gente boa demais também Ó, forte abraço E melhoras pro fã Gente, não é culpa do Gustavo Lima Gustavo Lima Ele tem esse momento de brincadeira O fã que não soube saber ali o limite, né Não, e virou um meme Todo mundo postou Todo mundo deu risada Até o próprio cara depois Compartilhou lá nas redes sociais dele É... muito massa Vamos pra próxima notícia, turma Mudança no visual do embaixador É uma atualização que assim Tipo, se lasque Mas é uma coisa que a galera gosta, né O visual do Gustavo Lima cria tendências Eu discordo que se lasque Porque a maioria dos caras que gostam do Gustavo Lima Tende a ter alguma característica parecida, entendeu A calça que o Gustavo Lima usa Agora ele tá nessa fase de blazer, de terno Você já usou em gravação de DVD Inspiração, cabelinho, né Aquele topete Umas tatuagens Então tudo que o Gustavo Lima... O Gustavo Lima é tipo o Neymar do sertanejo O Neymar ele lançava os cortes tendências Tô dando risada, mas é real O Gustavo Lima ele também tem as tendências no visual E dessa vez ele raspou a cabeça Tirou o topete E aí, mulherada? Vocês gostaram? Eu gosto de homem de cabelo raspado Eu sou homem, mas é assim O cabelo do Gustavo, aquele topetão assim pra trás Mano, é um style, velho É totalmente diferente Ai, mas o raspadinho também tem seu valor Eu gostei demais O Miller não gostou tanto Mas assim, quando ele era magrinho Não ficava tão legal Mas agora que tá um homem encorpado Ficou legal Opa, rapaz Ficou bom demais Era só pra mostrar aí pra mulherada Trazer uma alegria pro dia a dia, né? Comenta aí o que vocês acharam Agora vamos pro assunto principal aqui, turma Que chamou muita atenção Que é o lançamento da música do Zé Felipe Pra quem não sabe, o Zé Felipe é o filho do Leonardo e tudo mais Marido da Virgínia Lança vários hits Lançou mais um hit agora pro carnaval A música facilita aí Confere o trechinho Essa eu não peguei ainda Tem gente que não gosta dessas músicas Mas particularmente falando Eu gosto demais E a música facilita aí Ela que tem uma melodia que Fica na cabeça das pessoas, né? Inclusive a música Foi o melhor lançamento Desde todas as músicas aí Lançadas pelo Zé Felipe Palavras do próprio cantor Atualmente já tem mais de 279 mil curtidas E também atingiu aí 6 milhões de visualizações Já atrapassou Está em primeiro nas músicas em alta Sucesso total Sempre será sucesso Aos lançamentos do Zé Felipe Mas esse aqui Superou as expectativas Só que o que está acontecendo, Juliana? Então, gente A música nessa pegada a verão Com uma melodia que fica na cabeça Ela tem uma referência muito forte De uma música Summer Electro Hits, né? Dessa vibe É uma música internacional Chamada Stereo Love Coloca um trechinho aí, Miller E aí, a galera Começou a cair matando Inclusive até postei um vídeo Falando que é plágio Só que é o seguinte, turma Tem diferenças da palavra plágio Para a palavra referência Né, Juliana? Exatamente E o cantor também disse Que pediu autorização Para as pessoas corretas Que tinham direitos autorais Aí dessa música Para fazer essa pequena referência Na produção da música Então, ele não está fazendo nada de errado Não vai ter processo Não é plágio Ele não imitou a letra Ele só pegou Essa levada Essa pegada Justamente Tipo, tem uma vibe De Summer Hits Exatamente Foi muito forte Em meados de 2007 E o Zé Felipe É lógico que ele vai pedir autorização E tudo mais Porque ele sabe que a música vai explodir E vai chegar lá fora Vai chegar no ouvido aí, né Dos autores que fizeram a melodia Ou a letra Mas no caso aqui Foi a melodia do começo Então, tá tudo certo Então, tá tudo certo, turma Como eu falei no vídeo É referência Referência Totalmente de Diferente De plágio Então, tá tudo certo, turma Comenta aí abaixo O que vocês acharam da música Eu sei que tem muita gente Que pega no pé do Zé Mas eu achei massa E eu gosto desse estilo de música E vale lembrar Que foi um lançamento Ainda um pouco maior Do que a Traumatizei Do Henrique Juliano Verdade Então, a gente tem que começar A prestar atenção Aonde que está a estratégia Desses cantores Que estão crescendo tanto E um sertanejo de qualidade Por exemplo, Henrique Juliano Ficou abaixo Não quer dizer que Henrique Juliano Esteja ruim Mas você vê assim A potência do marketing E tudo mais O engajamento Mas também tem um prazo De validade menor Que uma música como Traumatizei A Facilitaí Tem vida útil aí De dois meses Facilitaí Traumatizei Tem vida útil aí Podemos dizer De dez meses Um ano aí, né Então, comenta bastante aí Abaixo O que vocês acharam Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E tchau, obrigado Vamos, vamos E aí E aí E aí E aí E aí E aí